Deus criou a terra e o céu e todas as formas de vida, dê glória a sua gloriosa criação. Não é possível que ainda neste mundo exista alguém que não perceba sua obra sobre a terra e até no mar profundo, toda esta beleza, o céu e o mar, florestas e montanhas, a perfeita criação, os pássaros a cantar. Subi uma montanha para ver a grandeza da sua obra mais uma vez Avistei a imensidão na altura das minhas, eu ouvi a sua voz Gloriosa é a sua criação Gloriosa 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 A lua lá no céu, iluminando a terra Pelas aberturias do Pai Subi em uma montanha para ver a grandeza Na sua obra mais uma vez Avistei a imensisão na altura das nuvens Eu ouvi a sua voz Gloriosa é a sua criação Gloriosa, gloriosa Gloriosa, gloriosa é a sua criação Gloriosa, gloriosa Gloriosa, gloriosa Gloriosa, gloriosa Gloriosa é a sua criação Gloriosa, gloriosa Legenda Adriana Zanotto